Eu tenho o segredo, menina, cadete do preto da noite Passaram as vezes sem jeito e uma madrugada vinha revelar Foi quando um amor diferente tava nos meus braços Olhei pro espaço e vi lá no céu uma estrela cadente sem mudar Eu lembrei das palavras do seguinte e o dia falei com alguém E tá contato com minha mãe, vejo como ninguém E botou nos meus braços o nosso segredo, nosso convivenciado Sem recitar Mas eu lembrei das palavras do garoto E eu tenho o segredo, menina, cadete do preto da noite Passaram as vezes sem jeito e uma madrugada vinha revelar Foi quando um amor diferente tava nos meus braços Depois passo e vi lá no céu Uma estrela com a dente se muda Mas eu lembrei das palavras Doce que um dia falei E também na cor minha mão Me beijou como um muquei E se eu vou cantar sem nosso segredo Virei assim, ah, segredo, segredo Laia, laia, quebra, quebra, laia, laia Quebra, 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 laia, laia Pois é que Laia, laia Laia, laia Uh!